Oi gente, meu nome é Brisa, sou contadora aqui do município de Laura de Freitas e hoje eu vim trazer para vocês algumas informações sobre o empréstimo. Nesse momento de crise é normal que as pessoas achem que o empréstimo é sempre a primeira opção e a melhor e na verdade nem sempre é isso. Então vamos lá que eu vou dar cinco dicas para vocês. A primeira dica, antes de você solicitar seu empréstimo é que você verifique a real necessidade do seu negócio, verifique onde você vai aplicar aquele valor, tá? Para que ao invés dele ser algo benéfico ele não se torne algo maléfico porque se ele não jura não gerar nenhuma rentabilidade do seu negócio ele vai ser só uma despesa a mais, uma dívida a mais, tá? A segunda dica que eu quero trazer para vocês é busque informação com o banco referente a taxa de juros, as condições de pagamento, a carência e a modalidade do empréstimo, né? Porque tem o empréstimo de capital de giro e tem o empréstimo de financiamento e eles são diferentes, tem taxas diferentes e é muito importante você negociar com seu banco também a carência porque não adianta você pegar o empréstimo hoje para pagar já no mês que vem, né? Se for um empréstimo para você investir em alguma coisa com certeza não vai te dar um retorno tão rápido, então sempre negocie um prazo de carência com o banco, tá? De preferência superior aí a esses 30 dias. A terceira dica é que você analise as suas restrições, as suas enquanto sócio, tá? Porque se você tiver alguma restrição no seu nome você também não vai conseguir solicitar esse empréstimo, então se você tiver alguma dívida é bom que você negocie antes de ir buscar esse empréstimo junto ao seu banco. A quarta é que caso você queira um empréstimo para financiamento, por exemplo, em ampliação do negócio ou para a compra de maquinários, alguns bancos pedem o plano de negócio, outros pedem para você preencher algum formulário interno do banco, mas é importante que você tenha esse plano para poder apresentar para o banco. E a última dica é que antes de ir, depois de você fazer tudo isso que eu te disse, você se organize, separe toda a documentação, tenha lá o relatório de faturamento da sua empresa, o relatório verdadeiro, não invente informações para você conseguir um empréstimo maior do que o que você pode realmente pagar, tá? Então organize tudo, verifique todas as possibilidades e só depois solicite o empréstimo, tá? Para que você possa manter sua empresa durante todo esse período aí que a gente está vivendo de crise, tá bom? Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, espero que tenha ajudado de alguma forma. até mais.